Cupom da Vez, o que é o cupom da Vez? Cupom da Vez funciona mesmo? Cupom da Vez é confiável? Eu tô falando assim porque muita gente tem perguntado sobre o cupom da Vez, então eu resolvi trazer mais um vídeo esclarecendo as dúvidas de vocês, tá? Vou te convidar pra ficar comigo até o final. Só adiante, mamãe, eu só quero te dar um aviso, preste bem atenção, tá? Pra ser o cupom da Vez, o aplicativo esse aí, novidade que realmente o pessoal tem conseguindo uma bela renda extra com ele, tem que ser de site oficial, então preste muita atenção. Os outros sites ficam ali cuidando, né? Eles querem se aproveitar do momento, então tem que ser site como o que eu deixei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas o cupom da Vez, muita gente não tinha escutado falar, né? Mas como funciona? O cupom da Vez já tem muitos aplicativos parecidos com ele nos Estados Unidos, Europa, em outros países é comum. A indústria alimentícia, ela coloca, né? Cupons ali em forma de fotos, de coisas lindas, um belo hambúrguer, uma bela lasanha, lançamento, pra quê? Claro que já sabe hoje que o cérebro vê, se em um outro momento você vai ir no mercado, você vai lembrar daquilo que tu viu. Então vem ali, né? A fotografia, um cupom com código de barra e um número ali pra você cadastrar. É simples assim, ao ver a imagem, né? Que é uma imagem linda, claro, de um lançamento, de um prato, sei lá, não importa, o hambúrguer, como eu tava dizendo, e tu vai colocar os códigos que vem ali, tá? Vai digitar o código, passa pra outra. Você vai ganhar na quantidade, porque a indústria alimentícia, ela sabendo disso, ela sabe que essa imagem vai ficar gravada, daqui a pouco tu tem uma pessoa contigo ali do lado olhando, né? Alguém vai ver também e vai ficar conhecida já logo e gravada na mente das pessoas. É uma forma de atrair mais público, eles repassam dinheiro então para o aplicativo Cupom da Vez, e o Cupom da Vez, por sua vez, né? Ele paga um valor ali pra pessoas que ficam fazendo isso, tá? Ele paga mesmo, mas de novo aquilo que eu disse no início, tem que ser de site oficial. E o Cupom da Vez, ele dá pra qualquer celular, tá? Ele dá pra qualquer pessoa, ele é muito simples de fazer, tu simplesmente vai olhar aquele código e cadastrar o código. Outra coisa, na hora que tu adquirir o Cupom da Vez, preste atenção no e-mail que tu vai cadastrar. Por que que eu digo isso? Muita gente tem errado o e-mail, isso mesmo, não confere ali. E às vezes demora ali pra entrar, tu tem que entrar em contato com o Super. Então corrija, coloca o seu melhor e-mail, ou o e-mail que tu lembra a senha, porque muita gente tem vários e-mails, e na hora de cadastrar ali, cadastra um que não lembra nem a senha, tá? Pode, se tu não é uma pessoa que não usa muito e-mail, pega da mãe, do filho, do namorado, não tem problema. Mas que seja ele corretinho, anote e pergunte pra pessoa, tá certo, né? Então é assim que funciona o Cupom da Vez. E lembrando, tem que ser de site oficial, como que eu deixei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!